Bom dia! Cansamos? Quando ficamos cansados, nossa criatividade diminui, nossa produtividade baixa, nossa alegria some, nossa saúde nos deixa. Podemos ficar cansados fisicamente, e talvez uma noite bem dormida traga de volta nossa força, mas pode ser que algumas noites inativas sejam necessárias para que a nossa disposição retorne, e até pode ser que a exaustão precise de um longo período de férias para que desapareça. Podemos ficar cansados emocionalmente por causa das pressões constantes e angustiantes, das críticas impiedosas, das frustrações renovadas, das perguntas sem respostas, das rejeições recorrentes, dos traumas trazidos. Se o que temos no corpo é claro em sua dor, o que sofremos na alma é confuso, desconfortável, desesperador. Nossa mente tem limitações e também precisa descansar. Temos que trabalhar e sentir com sabedoria para não nos cansarmos. Temos que trabalhar sem nos excedermos. Temos que trabalhar sem que as preocupações nos ameacem à sanidade. Temos que dizer ao nosso corpo e à nossa mente as palavras do comandante do pelotão. Descansar. Abedeçamos. Temos que pensar e sentir com serenidade para não nos cansarmos. Temos que pensar e pausar. Temos que pensar sem sofrer. Temos que nos preocupar sem nos desesperarmos. Temos que dizer à nossa mente quando ela parece que vai fenecer uma difícil palavra. Relaxe. Não permitamos nos cansar até termos que tomar remédios. Temos que descansar antes que nos amarre num leito de hospital, na companhia de outros que se achavam incansáveis. Cansamos? Descansemos? Talvez agora. Eu sou Israel Belo Dezevedo e lhe digo bom dia!